Passamos agora ao horário reservado à tribuna livre com as seguintes regras. 15 minutos no máximo para a explanação da convidada e 30 minutos para as saudações dos vereadores. Conforme requerimento 076-00-039-2022 de autoria do vereador Serginho do Posto, horário da tribuna livre, está destinado a senhora Regina Ribas, membro do setor de relações institucionais da Pastoral da Pessoa Idosa, que discorrerá sobre o tema o impacto da Pastoral da Pessoa Idosa na área do envelhecimento em Curitiba e no país. Nós convidamos... Registro, então, a presença da senhora Regina Ribas, da Pastoral da Pessoa Idosa, também da senhora Maria do Rocio, da Pastoral da Pessoa Idosa, e convido o vereador Serginho do Posto para fazer a saudação oficial em nome desta casa e para que conceda a palavra à convidada. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretiva da casa, cumprimento os senhores e senhoras vereadores, quem nos acompanham pelas redes sociais e presentes aqui neste plenário. Hoje, a Câmara Municipal tem a honra de receber as representantes da Pastoral da Pessoa Idosa. Essa Pastoral, ela tem uma relevância muito grande nas políticas públicas, principalmente atendendo as demandas da pessoa na terceira idade. E eu diria que esse momento é muito oportuno para que elas viessem fazer essa tribuna livre, e aqui, juntamente com o presidente Tico Kuzma, nós reservamos esse espaço, porque a Pastoral tem uma história e a criação dela partiu de uma necessidade fundada em 2004 pela doutora Zilda Arles. Hoje, ela acompanha 170 mil pessoas idosas e mensalmente recebem as visitas domiciliares de maneira sistêmica, por meio de 25 mil líderes voluntários em mais de mil municípios do Brasil. Esse trabalho, ele é totalmente voluntário, ele busca discutir com o poder público políticas que possam, no dia a dia, fazer com que essas pessoas tenham atendimento e também tenham qualidade de vida, principalmente pelo poder público. E acredito que essa Pastoral, como a Regina Riba, que está presente conosco, ela que é responsável pelas relações institucionais, e também a Maria do Rocio, coordenadora nacional dessa Pastoral, eles pretendem explanar hoje para os vereadores e vereadoras a forma que eles atuam no Brasil. E Curitiba, como tinha a doutora Zilda Arles como referência no atendimento à criança, partiu-se também da necessidade em atender a família. E esse olhar que a doutora Zilda Arles, juntamente com as voluntárias da época, perceberam a necessidade de fazer um atendimento mais humano, um atendimento mais próximo dessas pessoas e dessas famílias que necessitam essa atenção. Então, esse momento é para cumprimentá-las, agradecer a presença de vocês. É uma oportunidade em que o vereador presidente da Casa solicitou esse espaço de tribuna livre para que a gente pudesse ouvi-las. Então, sejam bem-vindas. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Nós, aqui da Pastoral da Pessoa Idosa, gostaríamos da atenção de todos nesse momento, por gentileza, para que a gente possa expor um assunto que é do interesse de todos, seja agora ou seja no futuro, uma vez que todos, com muita sorte, vão ficar pessoas idosas. Então, a gente coloca, traz aqui, essa pauta que é bastante importante a nível de Brasil e de mundo, para que a gente possa dialogar com todos. Eu vou apresentar aqui dados da Pastoral da Pessoa Idosa nessa atuação que já tem 18 anos. A Pastoral da Pessoa Idosa foi fundada pela doutora Zilda Arns e está presente hoje em todos os estados do Brasil. São acompanhadas aproximadamente 150 mil pessoas todos os meses, através da visita domiciliar. Essa visita domiciliar acontece em 1.080 municípios no Brasil. E como que é feito esse trabalho de acompanhamento domiciliar? Ele é feito através da visita domiciliar sistematizada. São aproximadamente 25 mil pessoas que são voluntários capacitados para fazer essa função da visita domiciliar. E aí a gente pode ver alguns resultados disso mais adiante. Quando eu falei 1.080 municípios, Curitiba está entre esses municípios. Aqui em Curitiba são acompanhadas mensalmente 900 pessoas idosas, através de 350 pessoas que voluntariamente vão até a casa delas. A gente fala de aproximadamente, então, 700 famílias. Aqui um pouquinho do histórico, então, trazendo para vocês a doutora Zilda Arns, que lá em 2004, junto à CNBB, se reuniu para que pudéssemos ter uma pastoral da pessoa idosa. A pastoral nasceu dentro da pastoral da criança, porque voluntários da pastoral da criança, que muitos aqui conhecem, começaram a identificar que também, além da criança, era necessário voltar os olhos para as pessoas idosas. E, infelizmente, com a morte da doutora Zilda Arns, assumiu em seguida a irmã Terezinha Tortelli, depois a irmã Maria Lúcia Rodrigues, e hoje está a coordenadora nacional, a Maria do Rocio, aqui presente. E o presidente da pastoral é o Dom José Antônio Peruso, que também é arcebispo aqui de Curitiba. A pastoral não faz um trabalho voluntário apenas sem nenhum registro, sem nenhum dado. Nós estamos organizados de maneira sistematizada. Existe um aplicativo do acompanhamento da pessoa idosa que é possível registrar dados dessa visita. A gente tem condições de fazer uma amostra a nível nacional de como está o envelhecimento no Brasil, através desse aplicativo. Também a gente cita que estamos em sintonia, estamos conectados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Muito provavelmente, muitos projetos passam por aqui e também estão ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, e a pastoral é um deles. A gente gosta de citar também esse vínculo com o Vaticano de forma mais positiva, porque nós chegamos a fazer um congresso mundial da pastoral da pessoa idosa lá no Vaticano, reuniu mais de 50 países, e o Brasil estava lá com mais de 150 representantes. Uma outra maneira de expor a importância do trabalho que a pastoral realiza em favor das pessoas idosas é que esse trabalho foi citado em um documento que é de nível mundial, também tratado pelo Vaticano, que chama O Caminho para o Cuidado da Casa Comum. E a Casa Comum aqui, a gente está falando do planeta Terra. Aí vocês podem perguntar o que tem a ver pessoas idosas com o planeta Terra. Como assim? A gente está falando de cuidado da Casa Comum e está falando de pessoas idosas. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Pessoas idosas cuidaram desse planeta até hoje. Pessoas idosas precisam ser olhadas hoje com mais atenção, porque foi toda essa trajetória que eles fizeram que nos permitiram estar aqui hoje. Cada um de nós, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai lembrar de quem veio antes de nós. Quem fez essa trajetória antes de nós para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Cada um de vocês exercendo a função que exerce. A quem a gente deve isso? Àqueles que vieram antes, as pessoas idosas. Quando veio a pandemia, a pastoral da pessoa idosa teve que suspender o trabalho de visitação domiciliar, porque a gente não podia correr o risco de levar, eventualmente, o vírus para dentro da casa da pessoa idosa visitada. Esse público, que era de maior risco para o contágio. Então, a gente fez uma campanha chamada Ligue para uma Pessoa Idosa. E essa campanha, a gente estendeu para além dos voluntários, para além desses 25 mil que já trabalhavam para a pastoral. A gente envolveu alguns atletas da área do futebol, a gente envolveu outras pessoas que pudessem ter uma influência para dizer, na época mais triste da pandemia, que você, filho, neto, ligasse para os seus avós, ligasse para aquele tio, para aquela tia da família, que talvez teve que ficar um pouco mais isolado naquela época. Então, lembrar dessas pessoas, não apenas como um membro da família que já não está contribuindo mais, mas, pelo contrário, lembrar de tudo o que ele já contribuiu. Aí, quero dizer também do impacto socioeconômico e socioassistencial da pastoral no Brasil. Parece que a gente fala dessa visita domiciliar e que ela não traz tanto resultado, mas é impressionante como a pastoral traz, sim, resultado, inclusive financeiro, aos cofres públicos, seja a nível municipal, estadual ou federal. Hoje, se vocês conhecem alguém que está institucionalizado, seja em uma instituição pública ou em uma instituição particular, uma pessoa idosa que está acolhida tem um custo mensal de aproximadamente 6 mil reais por mês. Não sei se alguém aqui tem um familiar que mora em acolhimento institucional ou conhece esse trabalho da prefeitura ou do Estado. E o trabalho da pastoral, ao contrário disso, custa, em média, 1,50 reais por mês. E aí, um dos nossos focos é justamente evitar que a pessoa idosa vá parar em um abrigo institucional. Porque esse trabalho da visita, gente, ele resgata vínculo familiar, vínculos comunitários, faz a pessoa idosa ter um pouquinho mais de atenção com sua saúde, então, ela prolonga os seus dias com qualidade de vida. E não apenas mais dias de vida, mas com qualidade de vida. Então, você vai tardando um pouco a possibilidade dessa pessoa ter que parar em uma instituição de acolhimento. Então, esse é um dos impactos financeiros e sociais da pastoral. E o nosso grande objetivo é promover um envelhecimento ativo, prevenção e promoção da saúde, da assistência social, qualidade de vida e o acesso à informação para as pessoas idosas, fazendo o acompanhamento mensal, sistematizado, através da visita domiciliar dos líderes voluntários capacitados. Eu quero ler aqui, brevemente, falei de um impacto, que era da economia, por parte do Estado, com relação a essa área do envelhecimento. Mas também, esse alinhamento com a temática do envelhecimento, pessoas idosas recebendo em casa orientações sobre cuidados com a saúde e como acessar os serviços da comunidade disponível, pessoas idosas mais valorizadas e respeitadas, fortalecimento de vínculo entre pessoas idosas e familiares e comunidade, contribuindo na redução da institucionalização, diminuição de internamentos, menos uso de órtices, menos uso de próteses, menos vagas nas UTIs, menos medicamentos, aumento da autonomia das pessoas idosas e economia de recursos públicos. Isso é um extrato do que a pastoral gera. E aqui eu deixo uma proposta de projeto para aqueles vereadores e vereadoras que, eventualmente, estão se conectando mais com esse assunto da área do envelhecimento e preocupados com um futuro mais digno para todos que envelhecem. Através de emenda parlamentar, municipal, que vocês possam destinar para o fundo municipal da pessoa idosa para que a pastoral possa se fortalecer. Porque nós somos um ponto da rede de apoio à pessoa idosa aqui em Curitiba e no Brasil. Então, se a gente puder contar com o apoio de vocês através de destinação de emenda parlamentar, ficaremos muito agradecidos. É essa a apresentação. E eu deixo, então, aberto para quem puder fazer pergunta ou quiser fazer perguntas. Agradecemos a participação da senhora Regina Ribas nessa tribuna livre. Agora passamos aos questionamentos dos vereadores, inscrições no sistema à parte. Nós faremos aqui, para responder os vereadores, estão conosco, então, a senhora Regina Ribas e também a senhora Maria do Rocio. Nós vamos fazer blocos com três vereadores, três vereadores de perguntas, nós devolvemos, ouvimos as respostas e voltaremos ao outro bloco. Então, nós temos um bloco aqui, o primeiro bloco, o vereador Ezequias Barros, o vereador Leônidas e o vereador Mauro Bobato. Então, o vereador Ezequias Barros, um minuto e trinta. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia à senhora Regina Ribas, senhora Maria do Rocio. Parabéns pelo trabalho que as senhoras exercem frente à questão da pessoa idosa. Eu estou ficando idoso, estou vendo aí as questões da vida da gente. Estou chegando aos 60 e aquilo que parecia longe, virou a curva ali. E eu tenho alguns familiares já também com alguma idade e a gente vê as dificuldades que cada um enfrenta. Um com problema de prótese, outro com problemas diversos, mesmo diabetes, eu tenho enfrentado diabetes. Então, a gente vê as dificuldades que o idoso tem. Então, tenho que parabenizar vocês, porque, infelizmente, as famílias se esqueceram de cuidar dos seus idosos. Infelizmente, uma grande parte das famílias tem, a palavra talvez seja forte, mas é abandonado os seus idosos. Pessoas que deram suas vidas, como a dona Regina falou, que deram suas vidas, gastaram suas vidas para o bem-estar hoje desses filhos, desses netos, desses bisnetos, que muitas vezes se esquecem desses avós, como hoje eu sou avô, se esquecem dos seus avós. Então, eu quero somente parabenizar as senhoras. Claro, a gente sabe das dificuldades que esses setores sociais, trabalho social enfrentam. 30 segundos. Falta de recursos. Então, eu quero participar ajudando com alguma coisa das emendas, mas somente parabenizar mesmo, porque eu sei das dificuldades que vocês têm enfrentado, não tenho dúvida disso, e que vocês possam continuar fazendo isso com muita força, com muita vontade. Obrigado. Obrigado por ter vindo a essa casa. Próximo, o vereador, o vereador Leone das Dias. Bom dia, senhor presidente. Minha saudação à participação e à sabela explanação que nós vimos pela manhã de hoje aqui na Câmara Municipal sobre a pastoral da pessoa idosa. Particularmente, tem uma preocupação direta com a questão da terceira idade, buscamos, inclusive, desenvolver alguns programas na área do desenvolvimento esportivo para as pessoas também da terceira idade. Acompanhava aqui no site de vocês, por sinal muito bem elaborado, algumas dessas informações. E eu acho que, como a Câmara Municipal serve como uma ressonância também de um recado para a sociedade, que nós pudéssemos dar o caminho para outras entidades, outras associações que têm o interesse em buscar desenvolver nos seus municípios ações da pessoa idosa. E parabéns. A gente vê que são mais de mil municípios em todo o Brasil que têm essa relação direta. E bem como citou aqui o vereador Ezequias, infelizmente, nós temos um crescente momento de abandono dos familiares por parte dos idosos. As famílias estão, é crescente a média nacional da idade. A gente vê casas de repousos virando um espaço crescente também, muitas abrindo. Em Curitiba, nós temos várias dos mais diversos estruturas e valores que têm nessa situação, que nesse caso não caracteriza, obviamente, o abandono, mas em outros momentos nós temos. Então, que nós possamos fomentar essa participação da pastoral da pessoa idosa, que vocês possam dar um recado para a sociedade, até mesmo para os outros municípios, e outras pessoas, até mesmo da região metropolitana e do estado do Paraná e do Brasil, que acompanham informações dessa Câmara, como pode ser desenvolvida a pastoral da pessoa idosa em outros municípios. Parabéns e continuem firmes. Próximo, o vereador, o vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Tico, ao mesmo tempo que eu parabenizo a vossa excelência e o vereador Serginho do Posto pela iniciativa de trazer a Regina e a Maria do Rocio para essa tribuna livre. Sejam bem-vindas. Eu só ia fazer uma breve citação, porque até por coincidência a gente acabou relatando. A população está envelhecendo, a gente tem que procurar novas estruturas. As estruturas familiares estão um pouco defasadas, estão sofrendo um pouco nesse momento. Quero fazer só um registro também a pastoral, tanto da criança, quanto da pessoa idosa. O trabalho que vocês fazem, vou citar em nome da Silda Arnes, eu não gosto muito de personalizar as coisas, mas queira ou não queira é um ícone, é um exemplo a ser seguido que a gente tem que continuar perpetuando, tanto da família Arnes, a gente tem uma proximidade até com a Carol, até por vínculos partidários. Mas eu queria fazer o registro de um projeto de leite que chegou da Prefeitura, que é uma iniciativa, que talvez não seja a solução, mas é um paliativo, porque todos os vereadores, acho que vocês também são, a gente procura, as fragilidades das famílias em determinados momentos, de não conseguir, não é que não querer, de ter dificuldade para atender seus idosos pela demanda do dia a dia, tem que trabalhar, não tem com quem deixar, como vai fazer. E a Prefeitura tomando iniciativa por intermédio do PL 005-0099-2022, está tramitando agora nas comissões, inclusive, acho que eu relatei, fiz um parecer na Comissão de Serviço Público com o presidente Ezequias, para tramitar, para procurar, dar uma bolsa de auxílio por intermédio da FAS, que não é a solução, claro que a família tem que intervir, para a família, tem duas citações, até eu não vou lembrar no parecer, a família oficial, e uma família que seria a cuidadora dessa família. Então, é uma bolsa, é uma maneira de tentar dar subsídio para que possa se manter o vínculo familiar e que você consiga. 30 segundos. Obrigado, presidente, parabéns pela iniciativa, é uma baita de uma bandeira, uma baita de uma pauta, porque a gente está envelhecendo e a gente precisa seguir essa linha. Bem-vindos à casa. Então, devolvemos a palavra aos convidados da Tribunal Livre para responderem este bloco, na sequência, passaremos ao outro bloco. A gente agradece essas colocações, porque, de certa forma, a gente está aqui hoje exatamente para abrir um diálogo, para fomentar esse tema na área do envelhecimento. E tudo o que vocês falaram aqui é bastante pertinente. Eu queria falar que a família acolhedora para pessoas idosas realmente é um programa que nós acreditamos, porque o acolhimento institucional, sim, é uma saída, infelizmente, é melhor você ver a pessoa idosa ainda acolhida do que, talvez, sem nenhuma assistência na casa. Mas, a família acolhedora possibilita que essa pessoa idosa conviva em um ambiente familiar, se não o dela, mas da origem dela, um outro. Então, esse projeto de lei que possibilita, assim como tem a família acolhedora para crianças e adolescentes que estão aguardando para uma adoção, a gente também pensa e acredita que a família acolhedora para pessoas idosas pode ser bastante favorável, inclusive, desonerando bastante o Estado com relação ao acolhimento institucional, que é a forma mais drástica. Porque nós falamos que, por mais incrível que seja um acolhimento institucional, ele não oferece o mesmo cuidado, o mesmo afeto que uma família pode oferecer para aqueles que já tanto contribuíram para a nossa sociedade. Eu acho que ninguém merece terminar os seus dias num acolhimento institucional. Passamos, então, ao próximo bloco, o vereador Serginho do Posto, o vereador Sidney, o vereador Pastor Marciano e o vereador Marcos Vieira para finalizar. Serginho, por último, né? Então, o vereador Sidney Tualdo. Obrigado, senhor presidente. Saudando você, Regina, pela explanação, a Maria, pela vinda aqui à casa, né? Muito oportuno, né? A idade média do brasileiro vem aumentando. E eu, enquanto vereador, tenho tido muita procura, né? E eu participo muito dos grupos de convivência na nossa Curitiba e o quanto é importante esse trabalho que vocês fazem, o quanto eles se sentem valorizados. Eu que vejo nos eventos, nos trabalhos que elas fazem nas suas comunidades. e eu acho que esse olhar aí desse setor realmente é muito pertinente. Eu acho que e também é uma pena porque muitas vezes as pessoas me procuram ah, eu preciso de um asilo para pôr a minha mãe por meu pai. Tão triste ouvir isso, né? Como dizia meu pai, né? Um pai cuida de dez filhos, dez filhos não cuidam de um pai, né? Então, é mais somente para parabenizar, saudar o vereador Serginho por trazer a casa uma pauta tão importante, né? Eu, com 52 anos, pretendo chegar até os... não sei, mas... eu acho que esse olhar agora dessa pastoral é muito importante e contem com o nosso apoio. Muito obrigado pela presença de vocês à casa. Continuamos com a tribuna livre, com a pastoral da pessoa idosa, para questionamentos, saudações agora, vereador pastor Marciano Alves. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador Serginho do Posto por essa preposição tão importante de trazer a pastoral da pessoa idosa nesta manhã, um tema de superimportância nesta casa, todos nós um dia seremos idosos. Eu já fui presidente de conselho da pessoa idosa, eu sei as dificuldades, trabalho com pessoas idosas e quero parabenizar pelo trabalho que vocês realizam e uso aqui uma fala do senador Paim, do Rio Grande do Sul, que as únicas marcas que deve ter na vida de uma pessoa idosa são as marcas do tempo. e me coloco à disposição através do nosso mandato para a gente cooperar e auxiliar naquilo que for possível. Muito obrigado. Próximo vereador, o vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Cumprimento o vereador Serginho por trazer essa pauta. Cumprimento e parabenizo a Regina e a Maria que estão aqui pela apresentação. Parabenizar mesmo por esse trabalho tão grandioso. Você, na sua fala, disse que muitas vezes é avaliado o momento, mas esquece de rever toda a história que está por trás dessa pessoa. Então, é só parabenizar, me colocar à disposição, colocar o gabinete. Acompanho bastante esses grupos de convivência também, tenho alguns trabalhos juntos. E, inclusive, a pastoral da pessoa idosa lá da minha paróquia, que eu acompanho. Não muito próximo, mas sei do trabalho e, quando posso, estou junto com eles. e quero relatar aqui um fato que aconteceu esse ano comigo em janeiro. Eu conheci um senhor e sempre que eu podia estava lá conversando com ele. E ele fez um relato que me comoveu bastante. Ele disse, Marcos, com o passar do tempo a gente vai ficando sozinho e sente tanta falta de conversar e contar um pouco da nossa história e poder ajudar com a nossa experiência. Mas as pessoas não querem mais falar com os idosos. Eu fico aqui dias e dias, agradeço que você, sempre que pode, passa aqui. Eu acho que passou dois meses e essa pessoa acabou falecendo. por um problema de saúde. Então, a gente vê o quanto é importante esse trabalho que vocês fazem. Por isso, me coloco aqui à disposição para poder contribuir. Parabéns. Agora, vereador Oscar Lino do Povo. Muito bem, presidente Cusma. Desculpe aí o atraso. Então, falando-se em pessoas da terceira idade, pessoas idosas, eu me encruo e também cumprimento nosso amigo vereador Serginho pela brilhante propositura em relação à pastoral. E parabenizo as senhoras, porque estar interagindo com o idoso é adquirir bagagem. é uma somatória de saberes, até muitas vezes com dores, desabores, mas experiência e saberes tem de bagagem, tem de sobra. Eu, conforme o vereador Marcos Eira falou, acompanho muito alguns grupos, hoje, por exemplo, na Chaca, Pousca, um grupo, uma, podemos dizer assim, uma rodoterapia de conversas, um pouco de gastronomia e qualidade de vida. E a gente participa de uma fundação e nós temos grupos que nos encontramos duas vezes por ano, uma média de 400 idosos. idosos. Uma espécie de uma conferência, parte esportiva, recreativa, choros, muitas alegrias, danças, a cultura do idoso passando para os novos. Então, é parabenizar a pastoral, doutora Zilda, foi uma internacional na caminhada para o bem das crianças e também hoje, junto ao Dom Peruso e vocês, esta maravilha. Parabéns a todos. Obrigado, vereador Oscarino. Devolvemos, então, a palavra às representantes da pastoral para responder esse bloco. Na sequência, teremos mais um bloco. Com a palavra, a senhora Regina e a senhora Maria. Eu quero agradecer novamente a todos esses que se inscreveram e falaram. E quero destacar aqui a fala do pastor. A gente quer lembrar que também a pastoral, apesar de ter um arcebispo como presidente, de estar vinculada de certa maneira à CNBB, nós somos uma instituição ecumênica. Nós temos níveis de coordenadores por todo esse Brasil que não são católicos, são de outras religiões ou não têm uma religião. E também pessoas idosas de todas as religiões. Nós acompanhamos diversos e diversas pessoas idosas que são de outras denominações que não são católicos. então tem muitos que olham para nós e pensam ah, mas vocês são uma instituição da igreja católica. De fato, nós temos um vínculo, mas nós também somos ecumênicos, então estão todos muito bem-vindos, tanto para fazer voluntariado quanto para receber a visita sistematizada, organizada da pastoral. E nós também queremos lembrar aqui, ouvir na fala de vocês dos grupos, isso também tudo muito importante, os grupos de pessoas idosas, esses espaços que as próprias prefeituras, seja de Curitiba e outras, tem o que muitos falam, terceira idade, nós até gostamos de falar a pessoa idosa, a pessoa idosa porque é mais valorizado, digamos, foi um pouco banalizado essa ideia da terceira idade, como se fosse um pessoal que já não trabalha mais, já não faz mais, já não contribui mais com nada, ficou um pouco estigmatizado esse termo. então a gente se refere sempre a pessoa idosa e nós lembramos que a pastoral também vai em busca daquelas pessoas idosas que já não mais conseguem participar de grupos, que não mais conseguem interagir com a sociedade, então que bom termos programas, projetos nos nossos municípios para que as pessoas possam frequentar, possam ir, possam se sentir vistas, valorizadas e possam entregar muito ainda da sua sabedoria, mas temos que lembrar através de projetos aqui de emenda, de projetos que a própria prefeitura realize ou que instituições do terceiro setor realizem, que olhem para aquelas que já não conseguem mais sair, que não conseguem mais, como esse exemplo trazido pelo vereador, da pessoa que sentia a falta de falar, de conversar, não dói ouvir isso de um cidadão, de uma cidadã, que eu volto a dizer, já fez tanto por nós, se nós estamos aqui hoje é porque alguém preparou todo esse caminho. Então, acabar a vida sentindo necessidade de conversar, uma coisa que é gratuita, não custa nada, mas depende do nosso olhar, a gente não pode esquecer que um dia tão bem, que bom, ficaremos pessoas idosas. Então, vamos preparar, que quando chegar a nossa vez, a gente esteja em um outro ambiente, em uma sociedade que respeite as pessoas idosas. Rosil? As pessoas que visitam, quando a gente fala pastoral da pessoa idosa, as pessoas pensam que só tem que ser idoso. Não, os nossos líderes, eles são de 18 a 100, vamos dizer, porque nós temos na pastoral idosos, visitando idosos. Aqueles idosos que estão bem, eles visitam idosos. Para vocês terem ideia, nós temos líderes que visitam idosos de 90 anos. É a coisa mais linda do mundo. O idoso levando o carinho, a ternura de Deus a outro idoso. Isso é uma coisa muito boa na pastoral. passamos então agora ao último bloco, o vereador Salles, o vereador da professora Josete e o vereador Serginho do Posto, para finalizar em nome dos vereadores. Então, o vereador Salles do Fazendinha. Bom dia, presidente, a todos que acompanham. Falar do idoso, quero até parabenizar o Serginho por trazer esse assunto tão importante à casa hoje, Serginho. Falar do idoso, o gabinete meu, tenho o chefe de gabinete que era o coordenador dos idosos do Paraná. Por isso, o nosso gabinete tem um trabalho junto aos idosos, porque ele foi o coordenador dos idosos do Paraná. Então, esse trabalho, a gente fala que o idoso, ele é um jovem que deu certo, porque ele conseguiu ser idoso, o que muitos, às vezes, não conseguem. Então, tem pessoas que falam que não querem ficar idosos, mas se não ficar, é pior, porque daí não consegue ser. Então, a gente tem esse trabalho no gabinete, por meio do meu chefe de gabinete lá, à frente da pessoa idosa também, ele fazia esse trabalho com muita dedicação e com muita competência junto ao governo do Estado. E parabenizar vocês por esse trabalho que vocês fazem aí à frente dos idosos que vocês atendem de Curitiba e do Paraná. É um trabalho muito bem feito, a Zilda já fazia muito bem esse trabalho. Então, assim, não tenho nada a questionar, apenas para parabenizar a vinda de vocês aqui, agradecer, e agradecer o trabalho que vocês fazem e dizer que o gabinete também está à disposição. Muito obrigado. Vereadora, professora Josete. Bom dia a todos e todas, vereadores, vereadoras, parabenizar o vereador pela iniciativa. Nós também agradecemos a presença das nossas duas convidadas. E eu só queria fazer alguns breves comentários, porque eu acredito que o Brasil ainda está engatinhando em termos de políticas públicas voltadas para os idosos, nos mais diversos sentidos. Tanto para que ele seja, de fato, inserido na sociedade, aqueles que querem dar continuidade a uma vida laboral, trabalhar, aqueles que precisam ter um acompanhamento mais de perto, através de centros de convivência. Esse, eu acho que é um dos principais gargalos, porque, muitas vezes, a família, todos trabalham, não tem como ficar com o idoso, e resolveria, em grande medida, o problema se esse idoso, durante o dia, ficasse em um espaço como esse, e, à noite, obviamente, a família teria as condições de dar atenção. Então, nós precisamos ampliar, em grande escala, esses centros de convivência e garantir políticas públicas para que esse idoso, ele não seja abandonado, e, como vocês mesmas disseram, não precisem ser acolhidos em instituições de longa permanência. Então, queria que vocês fizessem um breve comentário sobre isso. A nossa população está envelhecendo e nós precisamos, de forma bastante rápida, garantir a consolidação dessas políticas públicas. obrigada mais uma vez e parabéns pelo trabalho, Regina, Maria, e a gente sabe da tradição das pastorais e, nesse momento aqui, parabenizar pela ação da Pastoral do Idoso. Obrigado, vereadora. Então, para finalizar, em nome dos vereadores, vereador Serginho do Posto. Primeiramente, eu queria dividir esse convite com o presidente da Casa, vereador Tico Cusma, que gentilmente solicitou esse espaço para que as representantes da Pastoral já citadas aqui, mais uma vez, Regina Riba e Maria do Rocil, pudessem trazer esse tema no nosso legislativo. Nós sabemos que o grande desafio das famílias e também da sociedade é como atender essa lacuna em que as políticas públicas não estão previstas de uma forma efetiva, com recursos, orçamentos que garantam o dia a dia dessas pessoas que muito contribuíram pelo nosso país. Nós estamos falando em uma escala municipal, mas esse problema se estende a nível nacional. Eu tenho que reconhecer o trabalho da Pastoral, da forma que vocês atuam nesses mil municípios e de forma sistêmica. Eu acho que isso aí contribui muito para o debate nas políticas públicas, através das conferências, através de congressos, seminários que realizam, e o acompanhamento, que vocês sempre estão alertando o poder público daquele socorro, daquele atendimento que precisa, às vezes, ser de emergência ou imediato atendimento. Nós sabemos que nem todas as famílias têm essa possibilidade de salvaguardar esse atendimento a essas pessoas. Até corrijo a minha falha, no momento eu falei terceira idade, mas é pessoa idosa. E eu quero parabenizar o trabalho que vocês, em nome da Pastoral, vocês estão aqui hoje, transmito o nosso abraço ao Dom Peruso. O momento das emendas, quero fazer aqui uma meia-culpa, nós estamos muito próximos agora de fecharmos esse orçamento. Mas esse é um debate, um tema que frequentemente podem ser trazidos aqui à Câmara para que a gente possa construir juntos, juntamente com o poder público, alguma forma de auxiliar essas políticas. Então, fica aqui o nosso agradecimento e meu nome, também acredito que em nome do presidente Tico Cusma, esse espaço, esse tempo cedido para que vocês viessem fazer a apresentação e merece todo o nosso respeito. Isso que eu posso dizer, muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado. Agradecemos, então, a participação da senhora Regina Ribas, também da senhora Maria do Rocio, nesta tribuna livre. Convidamos agora o vereador Serginho do Posto para que proceda frente à mesa a entrega do certificado. Vou acompanhar o vereador Serginho no posto, a professora Josete assume a presidência. 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 E aí 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 E aí